E quem participa do nosso programa agora é a Pequeno Anjo. Muitas coisas bonitas por lá, a coleção Primavera Verão está realmente deslumbrante, sempre lembrando que a loja trabalha com toda a linha infantil, ou seja, móveis, poricultura, confecção, enfim, tudo o que você precisa para o seu bebê e para as crianças você encontra na Pequeno Anjo. E é para lá que a gente vai agora. Bom, quando a mamãe descobre que está esperando uma menina ou um menino, a primeira sensação é que vou arrumar o quarto pensando numa princesa de um príncipe, não é isso, Cléo? É verdade, Tiago. Tudo bem com você? Tudo bem. Tanta joia. E hoje a gente vai falar justamente disso, o quarto que é pensado nessa ideia de príncipe ou princesa, porque é o estilo provençal, é isso? Sim, as mães sonham, né Tiago? Começam olhar as revistas, né? É verdade. E você vindo até Pequeno Anjo você vai encontrar esse produto na linha provençal. Então aqui a gente tem essa linha, Tiago. Que é esse que nós estamos em especial. Isso. Tem todas as peças disponíveis, né Cléo? Sim, tem todas as peças, mais algumas peças pelo catálogo também. Então aqui ele está montado com um puxador opcional, né? Que é um puxador de flor, mas para a menina realmente. Para a menina, né? Isso, mas esse jogo é vendido para menino também. Ele vem com um puxador mais lisinho, tradicional, né? Então aqui ele está num quatro portas, com estilo de porta vazada, mas ele tem opção no três portas ou também com a porta fechada. Ah, também tem essa opção. Também tem essa opção. Olha, gente, o que as pessoas entendem por provençal? São os detalhes, são os arabescos, o formato dele. Isso. Que lembra aquele formato mais antigo, poderíamos dizer assim, né Cléo? Sim, que é muito procurado, né? Tiago, realmente é encantador. É verdade. Como você falou, um quarto de princesa ou de príncipe, né? É verdade. Gente, ó, e um guarda-roupa grande, como você falou, tem opção de três portas também, né? Tem também de três portas, né? Assim, um produto numa qualidade, ele tem um MDF mais compactado, né? Então, assim, uma qualidade bem superior, viu Tiago? Olha só, agora eu quero mostrar para vocês também a cômoda, porque olha só como fica um estilo bonito. Aqui só esse detalhe aqui em cima, os puxadores aqui, como a gente está falando de meninas, né? Os puxadores de rosa. E a cômoda também é grande, né Cléo? Sim, olha, a mãe pode usar como um trocador, né Tiago? Então, bem dividida, duas gavetas menores, as portinhas, né? Então, assim, é uma coisa que depois vai continuar no quarto do bebê, o roupeiro, a cômoda, né? Vai passar para a caminha. É, porque um produto desse, você compra quando o bebê nasce e ele dura por quantos anos? Ah, até aí seus 15 anos, né? É verdade, né? E você vai estar trocando, de repente já passa para outro bebê, né Tiago? É verdade, é verdade. E olha só, você tem a opção da cômoda, guarda-roupa, tem a cama. Tem a cama, que é uma bicama, olha Tiago, bem legal. A gente montou essa semana essa peça, que ela veio inovada. Então, ela mudou aqui para a cama com gavetas. Ah, são gavetas aqui, olha só que legal. Com comodícia telescópica ali, né Tiago? Que vem toda para fora, tá? Sai inteira, bem legal, não vai bater, a hora que a criança de repente também vai estar abrindo a gaveta. Embaixo com a caminha auxiliar, né? E aqui é a cama, olha, é a cama. Já para você levar a sua amiguinha aí para casa, né? Sim, já está tudo prontinho, né? E assim, quando é o bebê recém-nascido que vai estar usando o berço, você tem a cama montada junto, você pode estar usando para trocar, para amamentar, né? Uma dúvida que às vezes as pessoas podem ter. Eu quero comprar o guarda-roupa e a cama. Pode ser? Pode ser, que já faz um quarto infantil juvenil. De repente não está grávida, né? Mas está comprando só para uma criança de 3, 4 anos. Então eu posso comprar as peças que eu quiser, independente se são conjunto ou não. Não, as peças que você quiser, Tiago. Aí a opção da estante, olha, é muito legal. Olha só. A mãe coloca aqui a bicama, às vezes coloca duas peças dessas, uma de cada lado, com o roupeiro, fica um quarto muito legal. Aí vai... É verdade, pode ir adaptando a estante, coloca os livros, enfim, você pode ir colocando enfeites, brinquedos, exatamente. E aqui... Bonita, né, Tiago? E aqui nós temos o berço e também... Isso aqui é um trocador? Isso é um trocador, aham. Aí é uma que tem um espaço melhor em quarto. Essa peça aqui, que o Fernando vai mostrar para a gente agora. Trocador, depois ela vai usar para infinitas coisas, né, Tiago? Sim, até para enfeite, para qualquer estilo que ela quiser, né? É uma peça bem vendida também. O berço é um padrão americano, né? É um berço e depois ele vira uma mini cama também, Tiago. Gente, esse berço é super bonito, né? Sim, é o estilo provençal realmente. Ele fica encantado. Diferente, nossa, muito legal. Porque o detalhe, na verdade, são as... A cabeceira, na verdade, né? Esse designer dele ali, o detalhe do arabesco, né? É, exatamente. Esse formato aqui, aqui do lado. Bem bonita essa peça aqui, na verdade, esse conjunto, né? A gente fala conjunto porque são várias peças, mas a pessoa compra aquela que ela quiser. Agora, do lado, a gente já tem esse quarto, que é um quarto que a gente já havia mostrado no programa, né, Cleão? Sim. Mas faz um grande sucesso sempre, né? Nossa, Tiago, essa linha realmente bate recorde de venda aqui na loja. Então, assim, o estilo é da mesma marca, né? Um estilo mais moderno, né, Tiago? Era quater, né? Quater. Aham. Então, um estilo mais moderno, mais reto. Então, assim, para todos os gostos, né? É verdade. E é uma coisa que não é tão infantil, eu poderia dizer. Eu não sei, você pode levar para a linha infantil com os acessórios, com os enfeites e tal. Mas depois vai passar uma certa idade e a criança vai continuar usando tranquilamente isso, né? É verdade, Tiago. Conforme a decoração, como você está colocando, ele vai ficar mais infantil. Depois você vai estar passando para o infanto juvenil, também colocando uma bicama, né? Então, aqui as peças também, ó. Roupeiro de quatro portas ou na versão de três portas. O berço também que vai estar virando minicama. Essa cômoda é espetacular porque, assim, ela tem um tamanho bem maior do que as outras linhas. Eu sei que até o pessoal adulto compra essa cama. Sim, a gente vê. Esse roupeiro, né? Com certeza, Tiago. Só o roupeiro, o bicama e a gente vende o produto. Tem a linha com a escrivania, o nicho, a estante. Então, você monta um quarto infanto juvenil. Ele tem a opção todo branco também. Mas essa cor no branco com carvalho é a mais vendida. É a mais vendida, né? Eu acho que as pessoas têm que passar aqui na loja, conhecer tudo isso de perto. Porque, assim, a gente está mostrando agora nas imagens, é uma coisa. Quando você chega aqui na loja e visualiza tudo com o kit que vai colocar no quartinho do bebê, dá outro visual, né, Cleo? Ah, com certeza, Tiago. Chega aqui, vê tudo montadinho, né? Essa linha, os pais também se encantam muito, né? É verdade. O casal fazendo a montagem do quarto. Então, realmente, você tem que vir até a loja e conhecer. Ver a qualidade do produto, né? A questão de preços, Tiago, a gente negocia, parcelamentos. É, porque é isso que eu ia falar. Você, aqui na loja, as pessoas encontram preços para todos os bolsos. Ou seja, tem conjunto de berço, cama, berço, cômoda e guarda-roupa a partir de quanto? A partir de R$ 1.299, Tiago. R$ 1.299. Isso, um roteiro de quatro portas. Olha só, então é um preço super legal. Dá para parcelar, né, Cleo? Dá para parcelar até em dez vezes, né? No cartão, no cheque, a gente negocia mesmo. Com certeza, você vindo até Pequeno Anjo, você vai fazer o melhor negócio. Faz um pacote aí, vou pegar os moldes, vou pegar a decoração. Não quero que entregue ainda. Pode deixar no nosso depósito, né, Tiago? Depois, quando chegar a hora, eles vão lá e montam na sua casa, a hora que você fica melhor para você também. E assim, a gente está falando um pouquinho de imóveis, mas a loja trabalha com a linha de brinquedos. E os brinquedos, queira ou não, o dia das crianças está se aproximando. Então, já tem que pensar nisso também, né, Cleo? É verdade, Tiago, porque assim, a gente já está fazendo os pedidos, já começou a chegar, está tudo lá para faturar. Então, aquele brinquedo que o seu filho pediu, porque são esses que estão na mídia. Que está na cerveja, é bem isso. Vem, já faça a sua reserva, né? Quem chega primeiro, realmente, não corre o risco de ficar sem o brinquedo. Tá, sim. Então, gente, não pode perder tempo mesmo. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer informação que você precise, pode ligar para vocês, né, Cleo? Isso. Nosso telefone é o 3038 3030. Fala aí com as nossas consultoras de venda, ela vai estar te atendendo, vai procurar. De repente, não tem, a gente vai atrás para você. Então, está feito o convite para vocês mais uma vez. Passe na Pequeno Anjo, conheça tudo isso de perto. E lembrando para vocês, aqui é o shopping do bebê, ou seja, tem policultura, tem carrinho, tem roupa, tem móveis, tem tudo o que você precisa. Não é isso, Cleo? É verdade, você está grávida, vem para Pequeno Anjo, que você vai encontrar tudo. Então, mais uma participação especial da Pequeno Anjo junto com a gente. Obrigado, Cleo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago.